Olá, seja bem-vindo ao Sinistro do Gorila Branco TV, onde eu falo WTF, eu quiser, sobre cinema, eu sou Bruno Peixoto e hoje tem Lady Bird de Greta Gerwig. Podia parar por aqui já, né? Podia sair por aquela porta e tomar um sorvete. Greta Gerwig. Lady Bird tem duas coisas que de cara eu já gosto pra caralho. Primeiro é lógico, Greta Gerwig. Segundo, produção e distribuição A24. Foda. Os caras mandam bem pra caralho, já fiz outro vídeo aí só falando de um monte de filme que os caras fizeram, confere aqui. Não tô conseguindo muito marcar essa merda, mas vocês podem conferir tudo aí na playlist do Sinistro, certo? Existe uma hype em volta de Greta Gerwig. Adoro falar isso. Existe uma hype em volta da diretora, com esse debut, esse solo, primeira direção solo dela. Ah, porque é a primeira direção solo da Greta. É a primeira direção solo da Greta, mas a hype tá errada. A hype não devia ser sobre isso, a hype devia ser sobre ela, que é foda, gosto pra caralho. Ela já dirigiu outra parada com o Joe Sonberg. Ela fez o filme dele, que era o Hannah Take Stairs. Depois ela escreveu e dirigiu com ele o Nights and Weekends. Filmaço do caralho, com elipses de tempo. Olha, eles estão contando a história no passado, não tem corte nem nada, eles estão no presente, não tem corte nem nada, tá no futuro. Mostrando três momentos da relação deles, assim, do caralho. Que tá embolado ali nesse movimento, que eu acho também uma bobagem, rotular assim, do Mamblecore. Que também faz parte o Francis Ra, que foi o primeiro filme que eu vi dela e foi o melhor filme que eu elegi pra mim, na minha lista, falou? De 2012, eu acho. Primeiro texto que eu fiz lá pro site, né, do gorilabranco.com, com o rolê cinematográfico. E aí, que originou a ideia do sinistro, eu voltar a escrever e falar sobre filmes, que eu havia feito isso quando eu fudendo, tava meio parado sem fazer. Voltei fazendo rolê cinematográfico com Francis Ra, que foi um filmaço que me deu uma rasteira. E dali pra cá, assisti tudo que ela fez. Greenberg, Mistress America, que é uma romeno, mas ela também escreveu. Todos os filmes que ela atuou, apenas o do... que é uma polêmica do caralho, que ela meio que se arrependeu de ter feito. Mas ao mesmo tempo, o... antes de pipocar, estourar todo esse lance do assédio com ele. Que não é novidade, né, né, é coisa antiga. Foi o grande... a escola dela pra cinema, né, principalmente estando em Nova York, morando lá. Ela não é de lá, ela é da Califórnia, mas morando lá. Não dá pra tirar isso, né, igual eu, assisti pra caralho o... Gosto pra cacete de um monte dos filmes dele. E aí tem essa história toda, né, esse fato, essa verdade, o dele com assédio e tal. E quando você vai ligando os pontos, você fala, caralho, velho. Ou os filmes todos do Riven, da... E aí tem o lance com... Tudo embolado ali, né. Então é difícil. Cresci assistindo essas paradas todas. E agora não dá pra apoiar mais esses caras pelos caras que são. Então é complicado, né, essa balança. Não sei se ela arrependeu de ter feito o filme, né, com... Mas já garantiu que não vai fazer mais nenhum filme com o diretor. Enfim, ela já escreveu e co-dirigiu outros bangues. Escreveu, inclusive, Francis Ra, que é o grande filme que fez ela ter esse breakthrough, né. Sair do underground ali e ganhar um status mainstream. Não é uma coisa rápida pra Francis Ra de 2012. Deve estar escrevendo, devia estar escrevendo ele desde 2009, sei lá, 2010. Feito em 2011, 2010. Foi ao ar 2012, chegou aqui em 2013. De janeiro de 2013 que eu assisti ele, eu acho, não tenho certeza mais. De 2013 pra 2018, cinco anos, ela fez um filme lá, 20th Century Woman. E aí naquele filme ela sacou, caralho, posso dirigir meu próximo filme. Isso faz dois anos que o filme saiu e agora saiu Lady Bird. Então é um processo, né. Merecidamente tá aí, no estrelato, meu crush. Greta Gerwig e Sheila Vond. Sobre o filme, eu imagino que existe uma maior chance de identificação com o personagem de Lady Bird com o público feminino. No entanto, não limita-se a ser um filme de garotas, qualquer cara e outras fluidezas in between. Qualquer outra pessoa com sensibilidade também pode identificar-se com o filme que conta essas angústias, essas emoções, conturbâncias e montanhas russas de uma garota crescendo na época de escola, assim, né. Último ano de escola e tal, as incertezas do futuro. Coisas que a gente bem passou também, né, quando tá nesse período de escola que é esse momento de experimentar essas emoções mesmo e encontrar seu lugar no mundo, tentar enturmar com um grupo, identificar-se com outro e ficar explorando essas alternativas pra ver onde que dá mais liga, onde você se encontra de fato, né. E aí ela passa por algumas emoções que são universais. De sentir-se com mais potencial do que tá sendo explorado e sentir que você pode fazer alguma coisa grandiosa e viver alguma grande aventura, uma grande história, um grande romance, uma grande viagem. Projetar o que você tem capacidade de fazer mais e que tá sendo pouco usado, subestimado, deixado pra trás. Isso combinado com essa vontade de encontrar pares que pensam, que agem, que desejam o que você deseja, sente e pensa, dá match. Porém, um olhar menos empático pode entender que essa garota é uma mimada, ingrata, antipática, que não percebe os esforços e sacrifícios de pai e mãe. O irmão, em certa medida, pra que ela tenha esses privilégios todos, esses direitos de estudar numa escola boa, ter comida no prato, poder sair com as amigas à noite, poder fazer um teatro, poder fazer, sei lá, escolhas, experimentações, ao invés de ter que ralar e trabalhar e não viver debaixo de um teto, né. Podia estar num lugar mais fodido. Ela fica almejando muito essa coisa de viver como os populares da escola, como os ricos e tal, e não consegue ter uma perspectiva que ela já tenha muitos privilégios e que podia estar numa pior. E esse olhar mais abrangente pra saber também que tem muita gente que queria estar onde que ela está. Essa sua percepção de que a vida dela é uma bosta, então ela tá sendo injusta, tá sendo ingrata, tá sendo pretenciosa, querendo viver como os bonitos e ricos, the beautiful people daquela comunidade. E essa sua falta de tato pra perceber sua própria condição de privilégio, de entitlement, né, acaba custando a relação dela com a mãe, que tá numa relação segurando uma bronca de trampo e trabalhando três turnos e tal, não sei o quê. Já um olhar mais empático com Lady Bird pode identificar mesmo esse desejo de explorar o mundo, de encontrar o seu lugar no mundo, ficar confortável na sua própria pele, encontrar pessoas que entendam o mundo como ela, que a entendam também, e essas angústias que ela está sofrendo. E como geralmente acontece, toda essa energia negativa, frustração, raiva, ira, insatisfação, acaba por acertar, magoar e afetar as pessoas mais próximas. Então vai direto, né, escapa direto na mãe dela. O público, então, tem essa chance de identificar-se com essa história, com esses sentimentos, se fizer um resgate aí de pensar na sua época de colégio, onde existia mesmo essas frustrações, angústias, esse sentimento de não se enquadrar em nenhuma turma e ter que entormar pra fazer parte de um grupo e ser aceito por esse grupo e o medo da rejeição, até que você chega num momento de amadurecimento que ou taca o foda-se ou fica confortável de ser como você é. Também dá pra identificar alguém que você conhece, que pode ser mais velho até, mas tem essa dificuldade de ter esse amadurecimento, de ser você mesmo, saca? De ser a própria pessoa. Fica nessa, de escapando de uma coisa pra outra, tentando impressionar os outros, mentindo pra parecer que é mais do que é, ao invés de simplesmente relaxar, ser ele mesmo, ser a própria pessoa e não tentar ficar lutando contra quem é pra tentar encaixar-se no molde de alguém que as pessoas esperam que ela seja. Que é o que acontece com Lady Bird, né? Ela fica tentando passar-se por uma pessoa que ela não é, tentar passar-se por uma pessoa que é mais interessante, ao invés de ser interessada, né? Ou que seja mais rica, ou que seja mais blasé pra juntar lá com o moleque cult hipster, ou pra parecer que tem mais dinheiro, pra impressionar a garotinha lá, ou parecer que não tá nem aí, que não tem empatia com o molequinho lá que namorou ela antes dela interessar pelo próximo cara. E esses personagens todos de Lady Bird, o filme, são muito bem desenhados, estruturados, resolvidos, desenvolvidos, desenvolvidos, e as performances são realmente de tirar o chapéu. Especialmente pra Laurie Metcalf, que é quem faz a mãe de Lady Bird, a atriz fodona. É de uma versatilidade, cara, fodida assim, tem um range, né? Tem um alcance de coisas, ela captura, eu fiquei só de olho nela assim no filme. Muito, muito foda. Principalmente na conclusão do filme, né? Na cena final do filme, não vou dar nenhum spoiler, que tem um momento que é só com ela dirigindo um carro, passando por uma montanha russa de sentimentos assim, pra fechar um ciclo... Fechar não, né? Enfim, não concluir um ciclo do Bang lá. Assistam, vocês vão saber qual cena é. Tema geral do Bang, esse, né? Lady Bird, quer se enturmar com um grupo, impressionar um grupo, fazer parte de um grupo, e tentar enquadrar-se nos maneirismos daquele grupo pra poder integrar-se. E ela muda seu jeito de ser, imitando o jeito de ser do grupo desejado, porque imagina que vai ser esse a chave pra fazer parte daquele universo. De alguma maneira, em alguma medida, uma coisa que os adolescentes mesmos fazem pra impressionar os outros, ou pra conquistar um crush. E aí, nesse momento de exploração dela mesma, pra fazer parte desse universo que ela não pertence, ela valoriza o status, né? Então, ela troca a amiga pra uma amiga, pra uma pseudo-amiga, que ela tem interesse em ficar próxima, ela troca de boy, ela mente sobre onde que ela mora, ela mente sobre as experiências que ela já teve, então ela fica valorizando o superficial, o artificial, a casca, ao invés de valorizar a sua própria essência, achando que ela não tem valor, ou melhor, que ela tem valor demais pra quem tá com ela, né? E optar por ser chamada agora de Lady Bird, acho que ela chama Christine, não lembro, não tenho certeza, mas ao adotar um novo nome, Lady Bird, ela tá construindo uma nova identidade, uma persona nova, e essa nova pessoa, essa nova identidade, ela pode agir, atuar, como ela gostaria que fosse de verdade. Então, essa persona tem a permissão dela própria de agir cruelmente com a amiga, com o boy, e superficialmente, olhando por cima, pro resto da cidade, praticamente, né? Pro irmão, pra mãe, pro pai, pro pai menos, mas pra mãe, bastante. Ela quer se distanciar desses elementos, dessas pessoas que ela acredita que a estão segurando, puxando pra trás, quando na verdade a mãe e o pai, o irmão em certa medida, a amiga, até o ex-boyzinho, estão na verdade apoiando ela, dando suporte pra ela seguir em frente, mas ela não enxerga isso naquele momento. E quando ela finalmente faz parte desse grupo que ela deseja estar, ela dá e não recebe nada em troca. Ela tá se abrindo, só recebe de volta futilidade e mentira. Da mesma maneira que ela mente pra eles, eles mentem pra ela de volta. E aí fica essa toxicidade, né? Essa relação tóxica de sofrimento, de um sentimento de vazio, de não preenchimento. Até que ela finalmente percebe isso, porque ela queria estar participando desse momento auge de status dos high school americanos, que é o prom night, né? A noite do baile. E o grupinho dela, Blasier, não importa pra isso, queria estar num outro lugar. Mas ela queria estar no baile pra, a princípio, estando com esse novo boy, hipsterengo, pra postar esse status, tô com os ricos, mas ela percebe que ela sente falta da amiga e tal, se liga nisso e vai pra casa da amiga, ou seja, junta-se de volta, tem esse reencontro fechado do ciclo pra retornar às pessoas que se importam genuinamente com ela. Talvez com um arrependimento aí, né? No meio do caminho de ter feito esse desvio de rota e ficado com um grupo tóxico, mas sacando, já percebendo que ela fazia mesmo parte de uma parada massa, sacou? Junto com a amiga. Não é o lance da estreia solo, da Greta Gerwig que fala se esse filme tá na hype. É, mas o que devia fazer parte disso, dessa hype, é essa maneira que ela constrói, estrutura e desenha essa linha narrativa que é muito bem feita. A hype devia ser essa condução da Greta confortável, confiante na direção dessa história, desse bang e colocar ele nesse status mesmo de chegar ao ponto dela ser nomeada, a quinta diretora apenas nomeada, a direção, a melhor direção no Oscar. Não ia ganhar, claro, porque o filme é foda, mas não é foda a ponto de ganhar e se ele ganhasse ia ser muito por conta dessa hype, talvez. E aí eu acho que é injusto com ela, porque devia ser mesmo uma valorização dela como uma diretora e não só da hype do primeiro filme dirigido pela Greta e ser o único filme de diretora nomeado no Oscar e tal. Super apoio pra caralho, mas acho que só por isso seria injusto pra ela e diminuir o trabalho que ela fez com o filme. Sacando isso, a próxima ação que ela já tem feito nos bastidores ali é criar uma produtora só com mulheres pra dar mesmo um norte e servir como referência, compartilhar a experiência pra orientar jovens diretoras nessa produção de cinema. E além dessa sensibilidade pra conduzir essa história, também existe um tato técnico que é muito foda pra estruturar isso tudo e conduzir também as emoções dessa história que é triste, que tem as emoções fortes, que é engraçado. Eu ri demais no cinema dessas palas tragicômicas dos personagens que conclui com essa jornada, esse fechamento de ciclo da Lady Bird que finalmente encontra conforto na sua própria pele e fecha esse ciclo de entendimento do relação mãe e filha. Inclusive o filme chamaria-se a princípio Mães e Filhas, Brothers and Daughters e acabou chamando Lady Bird. E eu super recomendo, acho que não é pra todo mundo, mas eu mais conheço um monte de gente que vai curtir do que descurtir o filme. Certo? Ainda tá em cartaz? Corre lá e confira. Alright? É isso, eu fico por aqui. Se você curtiu, mete um like, comente aí embaixo o que você achou, vamos continuar trocando esse papo. Inscreva-se no canal pra conferir de perto os próximos episódios dessa série e mais as demais atividades que rolam aqui no GBTV. Dá uma conferida lá no Macacos Espaciais também no Catarse. Sei que eu dei um monte de recado, mas é pro seu bem. Vá lá, eu tô fazendo essa produção super marota porque eu quero que você tenha uma experiência legal também daí, conferindo essas opiniões sobre filmes e tal, sobre produção e tudo mais que eu falo por aqui. Certo? Então espero que continuemos esse papo aí nos comentários embaixo. Alright? É isso, eu fico por aqui. Valeu, é nóis!